Falta uma semana para o início do sexto CPF, que começa dia 16, e viemos aqui explicar como vai funcionar o evento. Bom, o sexto CPF vai funcionar no formato multicamadas. Estaremos ao mesmo tempo no Google Meet, no YouTube e também no Telegram. Se você vai apresentar trabalhos, compor mesas, preferir palestras, ministrar oficinas, atuar como mediador ou mediadora de qualquer atividade, é preciso entrar pelo Google Meet. Agora, se você vai apenas acompanhar as atividades como ouvinte, pode entrar pelo Google Meet ou assistir a transmissão no YouTube. Tanto no Meet quanto no YouTube, o chat estará aberto para que você faça suas perguntas ou comentários. A gente sabe que às vezes o papo fica muito bom, tem muitas perguntas e gostaríamos de continuar conversando, mas precisamos seguir o horário previsto na programação. Para resolver isso, criamos o grupo no Telegram. Lembrando que é preciso baixar e instalar o Telegram, seja no seu smartphone ou no seu computador. Ou nos dois. Lá no Telegram, o espaço estará aberto para o bate-papo entre convidados, ouvintes, palestrantes, o pessoal da organização e autores. Sempre que estiver perto de terminar a atividade prevista na programação, disponibilizaremos o link de direcionamento para o Telegram nos chats do Meet e do YouTube. Todo o evento será gravado e os vídeos ficarão disponíveis no canal do GGP. Por isso, é muito importante que você preencha, assine e envie para o e-mail da comissão o termo de sessão de imagem e voz. Aqui estão os nossos links do Telegram, Google Meet e YouTube. Pausa o vídeo e anote aí. E se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através do e-mail da comissão. Até lá! Tchau!